Fala aí pessoal, o que é que eu falo? Caduto com mais um vídeo hoje aqui O terceiro vídeo que eu estou tentando fazer aqui Para ver se dá certo Para ver se agora sai Porque eu tenho que ver se dá certo É só eu ficar Fé da puta, meu Não, 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 não Não, 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 não Cadê eu? Cadê eu? Vem agora Cadê tudo? Cadê eu? 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 Olha o tamanhozinho, cara Cadê eu? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.